Olá, bom dia. Será inaugurada logo mais em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Casa da Mulher Brasileira. O local vai funcionar como apoio às mulheres em situação de violência, garantindo segurança à mulher vítima de violência. Vamos saber mais conversando com a repórter Carolina Becker, que está em Campo Grande e tem mais informações. Bom dia, Carolina. Olá, bom dia. Daniela, a Casa da Mulher Brasileira é um projeto que vai reunir, no mesmo espaço físico, os principais serviços de atendimento especializado à mulher. O objetivo é facilitar o acesso das mulheres em situação de violência a esse tipo de serviço. A iniciativa da construção desses locais é da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, em parceria com o Banco do Brasil. No mesmo espaço, as mulheres em situação de violência vão encontrar serviços como acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, juizado, defensoria pública, ministério público, brinquedoteca, central de transportes e alojamento de passagem. A Casa faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência. O programa prevê 26 casas como essa. Esse ano serão inauguradas mais 11 casas. A presidenta Dilma Rousseff e a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, devem chegar logo mais às 9 horas, no horário de Brasília. Daniele. Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou com a transmissão ao vivo da inauguração da Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.